Olá, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Em todo caso, estou aqui para explanar a vocês. Falei com a Camila e ela disse que achava mais interessante se a gente falasse um pouco mais ou se tivesse vídeo. Por enquanto, a gente ainda está se adaptando também com essas novas modalidades. É mais fácil estar à frente de vocês em sala de aula. Mas, em todo caso, as informações estão sendo passadas, tá bom? Bom, nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre transformações de um alimento, técnicas de conservação de um alimento, aditivos alimentares e as curiosidades nas conservações de alguns alimentos. Então, como são muitas etapas, talvez se ela ficar uma aula muito longa, a gente vai distribuir isso como se fosse em duas aulas. E aí eu vou dar uma atividade essa semana e outra atividade do mesmo assunto na semana que vem. Tá ok? Então, não precisem ficar apavorados com o conteúdo, só prestem atenção naquilo tudo que a gente tem para fazer. Lembrando que também tem disponível para vocês uma biblioteca virtual, um monte de bibliotecas e artigos, tem vários sites na internet que falam sobre o assunto. Então, cada vez que vocês tiverem alguma dúvida e tudo mais, vocês podem procurar e podem entrar em contato comigo. Estou tentando agendar para a gente uma aula na quinta-feira, no horário da nossa aula, pelo menos uma reuniãozinha de grupo para a gente conversar. Por isso, eu pedi os e-mails de vocês, da instituição, para que a gente fizesse essa reunião e todo mundo pudesse ver a carinha um do outro. Seria bem legal. Nesse momento onde a gente está bem isolado em casa, a gente fica se sentindo mais em conjunto. Ok? Então, vamos lá. Começamos. Bom, os objetivos dessa aula são apontar o como acontecem as transformações dos alimentos, né? Relacionar esses alimentos às respectivas técnicas de conservação, identificar os aditivos alimentares presentes nos alimentos e indicar as técnicas que são usadas para preservar esses alimentos. É importante a gente falar que como ocorre a transformação dos alimentos, a gente já tinha dito antes. Era importante lembrar do processo da digestão. Então, quando a gente falou dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, lembra que a gente disse que eles estavam na forma maior, então é preciso ter uma quebra durante o processo da digestão para que eles sejam absorvidos. Então, por exemplo, quando a gente falou das proteínas, que elas chegam no estômago e o ácido do estômago quebra essas proteínas que são grandes e moléculas menores até elas virarem aminoácidos ou peptídeos, né? Que os peptídeos são uma cadeia com uma pequena proporção de aminoácidos, no máximo 30, né? E aí ela consegue absorver depois no intestino através da borda em escova lá das velocidades. Então, isso daí a gente já tinha falado bastante, Então, a gente tem que lembrar só que esse processo, como ele acontece. Isso tudo é a transformação do alimento. Mas, como que esse alimento faz virar energia dentro do nosso organismo? Bom, para ele virar energia, ele tem que estar num processo junto com o oxigênio, né? Onde ele vai transformar em água, gás carbônico e energia. Tudo isso acontece dentro da nossa célula. E dentro da nossa célula tem uma gamelazinha responsável pela respiração celular, que é quando faz todo esse processo. Essa chama mitocôndria. Então, muitas vezes a gente vai falar que, a gente vai ouvir falar, quando a gente fala em microbiota e tudo mais, que é importante que a gente tenha mitocôndrias boas, né? Que a gente tenha muitas mitocôndrias no nosso organismo, porque uma alimentação saudável traz bastante mitocôndria. Então, tudo isso são coisas que a gente vai ouvir muito falar, né? Porque essas mitocôndrias, essas partezinhas pequenininhas da nossa célula são as que são responsáveis pela energia nossa corporal, pela nossa vitalidade, pela gente estar vivo, né? Lembrando que a gente gasta energia do nosso corpo, inclusive quando ele está dormindo. Porque a gente gasta energia para manter a reposição celular, para manter o cérebro funcionando, para manter o coração batendo. Tudo isso a gente precisa de energia. E é onde vem essa energia, do alimento. Então, a energia que vem do alimento, tudo isso é preciso que o nosso corpo continue para manter essa energia toda se alimentando. Por isso que os jejuns prolongados, a partir de 24 horas, 48 horas, podem causar mais danos do que uma melhora no quadro da pessoa. Então, por isso que, por exemplo, após um processo cirúrgico, a pessoa tem um tempo para ficar sem se alimentar, mas é bom que o mais rápido possível ela volte a se alimentar. Mesmo que seja com uma alimentação modificada, mas é importante que ela volte, tá bom? Então, tudo isso que precisa para o nosso corpo continuar funcionando, mantendo a energia, e eles são chamados quilocalorias. A gente fala bastante calorias, mas elas são chamadas quilocalorias. Na maioria das vezes, esse alimento precisa se transformar no nosso processo da ingestão para que essa função seja cumprida, como a gente falou em aula. Por exemplo, é muito difícil, se eu comer feijão na forma dele, sem o processo de cocção, sem o processo de colocar ele com água e pôr ele para aquecer em temperaturas altas, no processo de pressão, eu não vou conseguir absorver. Ele vai funcionar como se eu estivesse comendo uma pedrinha, várias pedrinhas, no caso, e elas vão ser eliminadas do nosso organismo, porque não tiveram a modificação necessária para que ele pudesse ser absorvido. Essas transformações, elas podem ser físicas, químicas e biológicas. Então, como que acontecem essas transformações? A partir de como eu faço. Então, por exemplo, uma transformação física. A água, ela pode virar gelo. E embora ela vire gelo, quando ela derrete, ela continua sendo água. Então, ela não muda a consistência, ela não muda a propriedade química daquele momento. Então, por exemplo, quando eu congelo um alimento, ele também mantém a sua propriedade igual. Então, se eu pegar uma maçã e congelar a minha maçã, quando eu descongelar a minha maçã, a parte química daquela maçã continua a mesma. É claro que algumas transformações não são possíveis. Por exemplo, quando eu congelo uma banana, quando eu descongelo ela, ela não vai ter mais as características organolépticas, né? As características na mastigação, na mordida, que ela tinha quando ela era um alimento sem ter o congelamento. Então, por isso que a gente tem que prestar bem atenção em todas essas fases. Mas a fervura, por exemplo, o vapor que sai da fervura também pode transformar a água, né? E transformar em vapor. Então, hoje em dia, na gastronomia é muito utilizado essas modificações físicas. Por exemplo, transformando um alimento em espuma, né? Vocês já ouviram falar em espuma de gengibre, né? Que é, ele foi modificado fisicamente, né? Pra poder ter um parecer diferenciado, até às vezes pra guardar, pra manutenção, né? Tem um café que tá ficando super famoso também na internet, onde é feito um algodão doce. E o que que é o algodão doce? O algodão doce é o procedimento de aquecimento do açúcar de uma maneira que ele vira uma teia, né? Então, ele também continua sendo açúcar, só que ele tá numa modificação física diferenciada. E aí, ele é colocado sob uma xícara de café quente. E essas xícaras, que vocês podem depois até procurar na internet, ele chama nuvem de açúcar. E aí, esse café, conforme o calor que sai da xícara de café, vai modificando novamente essa nuvenzinha feita do algodão doce, que vai derretendo, vai caindo e vai adoçando a bebida, né? Então, a gente tem que trabalhar com essas formas, essas transformações na gastronomia, pra ficar mais criativo, pra ficar mais interessante, e pra usar muito mais, pra fazer coisas diferenciadas, que possam ser, de repente, o nosso toque de mestre, não é? E as modificações químicas, por exemplo, quando eu adiciono um micronutriente como sal, um ferro, um iodo, né? Eu tenho essa modificação química no alimento. Então, quando eu misturo e faço um bolo, por exemplo, quando eu misturo o ovo com o fermento, com o açúcar, eu também tô transformando isso numa mistura química que vai crescer quando eu ponho no fogo, né? E vai se transformar numa outra coisa, né? Seria diferente, por exemplo, se eu comesse um ovo cru, uma farinha e tomasse um copo de leite, não ia virar bolo no meu estômago, porque não ia ter a mesma palatibilidade que teria essa mistura toda sendo colocada no fogo, né? E misturando e formando esse bolo, né? E outras modificações, transformações que podem acontecer nos alimentos, que são transformações biológicas, a partir da fermentação, a partir de fungos, né? A partir de algumas bactérias que são boas pro nosso organismo, como acontece com os lactobacilos, né? Que quando eu pego um leite e coloco esse leite em contato com esses lactobacilos, que são bactérias, mas que são bactérias boas pro nosso organismo, o que que acontece? Ele transforma em iogurte. Então, ele muda a consistência física, ele muda a consistência palatável, ele muda a consistência daquela estrutura. Então, essas transformações, elas não são necessariamente maléficas, elas são benéficas em muitas vezes, né? O leite transformando em iogurte, né? Aquele queijo caríssimo, gorgonzola, e mais outros queijos que têm essa adição desse fungo, mas que são fungos que são benéficos à saúde. Então, quando a gente mistura todos esses ingredientes e transforma ele num bolo, é claro que essas transformações são benéficas e acabaram ajudando a gastronomia ser o que ela é hoje, com tantas diferenças. E a mistura, por exemplo, de ovos com manteiga e farinha pode me dar um bolo, mas pode também me dar uma panqueca, pode me dar um crepe susette, pode me dar muitas variações. Então, vai depender de como eu atuo nessa parte pra poder fazer essa parte gastronômica da transformação, né? Mas tudo pode ser transformado, né? Já dizia lá Isaac Newton, né? Nada se cria, tudo se transforma. Bom, algumas alterações, elas podem sim ser nocivas. E dessas alterações nocivas, quando a gente fala em grandes refeições, como eu falei da vez passada, do alimento seguro, né? O alimento seguro é aquele alimento que a gente tem uma segurança de se alimentar. Por exemplo, nesse momento, em época de coronavírus, é muito importante que as pessoas, principalmente os idosos, tenham alimentação segura. O que é uma alimentação segura? É uma alimentação sem risco de contaminação. É uma alimentação que não tem a possibilidade de estar contaminada com alguma coisa que faça com que essa pessoa adoeça, né? Essas contaminações, quando a gente fala em contaminação, quando a gente fala em alimento seguro, existem três vertentes que podem deixar um alimento inseguro, impróprio para consumo. São modificações físicas, também químicas e biológicas. Mas nesse caso, quando a gente fala em física, a gente tá falando em encontrar alguma coisa dentro daquele alimento. Então, seria um prego cair nesse alimento, seria, de repente, o parafuso da tampa da panela pode cair dentro desse feijão, né? Ou da carne, ou de um caldo, ou uma unha, né? Ou uma unha postiça, a gente fala, né? Um cabelo dentro de um alimento, ele é um alimento inadequado para consumo por conta dessa contaminação, dessa alteração que foi feita por uma coisa que foi adicionada. Lembra quando acharam o rato na Coca-Cola? Opa, não pode falar a marca, né? No refrigerante. Então, tudo isso é muito importante que a gente saiba e que isso pode trazer um alimento não seguro. Para isso, a gente falou na aula passada da importância de se ter superfícies limpas, cuidado na cozinha, os manuais de boas práticas, que a gente vai falar agora e vai falar depois mais vezes, né? O que é um manual de boas práticas? Toda cozinha, ela tem que ter uma responsabilidade técnica, quer dizer, uma pessoa responsável por ela. Então, por exemplo, se a cozinha fornece refeição para mais de 50 pessoas, é importante que tenha um nutricionista responsável por essa cozinha, né? E o chefe de cozinha também vai ser responsável por pequenas cozinhas quando elas são para fazer alimentação, por exemplo, de bufês, onde não tem essa quantidade de 50 pessoas, né? Embora o nutricionista e o chefe de cozinha, eles trabalhem muito juntos nesse sentido, porque o gastrônomo vai cuidar da criatividade da questão, vai desenvolver alimentos especiais, interessantes, né? E cardápios bem elaborados, enquanto que o nutricionista também vai ficar muito com cuidado com este alimento todo, porque com o espaço de fazer esse alimento para que esse alimento seja seguro, para que ele não tenha uma contaminação, né? Tomara que tenha ficado claro agora que eu fiquei meio gaga aqui, né? Mas é importante que este local de refeição tenha esta preocupação de fazer um alimento seguro, tá? Então, esse manual de boas práticas, ele vai dar as instruções adequadas de como lidar com os produtos, né? Como lavar a coifa que tem na cozinha, como que lava a pia, com o que eu lavo as bancadas, como que eu seleciono o meu fornecedor, né? Como que eu faço a compra desses alimentos, sabendo se está segura ou não, voltando de novo para esse momento de coronavírus, por exemplo, eu vou num supermercado, aí eu tenho a segurança de ir no supermercado para não contaminar as pessoas e tudo mais, e eu compro um monte de alimentos. Aí eu vou comprar tomates que estão lá naquela gôndola, né? E aí esses tomates que estão lá na gôndola, eu vou... Não só eu, como muitas pessoas, vão ter pegado, olhado qual que é bom, qual que não é, e voltado para aquela cesta. Eu não sei se essa pessoa que pegou esse alimento, lavou a mão, se ela está contaminada, se ela está tomando os cuidados que eu tomaria. Então, o que acontece? Quando eu chego em casa com esses alimentos, além de ter o cuidado comico, por exemplo, de chegar em casa, tirar o sapato, passar álcool nas mãos e tudo mais, eu tenho que higienizar, quer dizer, eu tenho que limpar novamente esses alimentos que eu comprei, para que eles não sejam uma contaminação. Então, por isso que muitas vezes, até a nossa avó já falava, muitas pessoas já falavam, que tem algumas coisas que não podem ser colocadas direto na geladeira, por exemplo. Não é possível que eu chegue da feira com aquela sacolinha da feira e coloque aquela sacolinha da feira dentro da minha geladeira, porque daí tudo que estava contaminado, eu estou colocando para dentro da minha geladeira, e aí vai ficar mais difícil eu fazer a limpeza da minha geladeira inteira, só por conta daquela sacolinha que eu coloquei. Então, é muito melhor que eu tenha esse cuidado, toda vez que chega um alimento, eu lavo esse alimento, eu higienizo esse alimento, e eu passo esse alimento para dentro da minha geladeira, ou do meu armário, ou do lugar que ele for guardado. Tá ok? Bom, outra alteração que pode acontecer é a alteração química. Quando tem, às vezes, uma alteração química simples, mas a adição de um excesso de sal nesse alimento, eu posso estragar esse alimento, não estragar no sentido de ele estar contaminado, mas ele vai estar impróprio para consumo. Quem que consegue comer, de repente, um alimento que está com uma quantidade de sal tão excessiva que é impossível, que chega a arder à boca? Então, eu tenho que ter isso em consideração para saber que isso pode estragar. Ou então, às vezes, na hora de guardar o meu produto, eu não tenho espaço suficiente, então, eu guardo lá um sabão em pó e perto eu guardo um pacote de farinha. É provável que essa farinha vai ficar com gosto do sabão em pó. Então, eu vou ter um alimento que, de repente, na hora de fabricação desse pão ou dessa coisa com farinha que eu for fazer, eu vou ter um alimento que não vai ter o sabor que ele deveria ter. E aí, ele vai ser um alimento ruim. Não vai ser um alimento próprio para consumo, novamente. Do mesmo jeito, ele pode também estar contaminado quimicamente por alguma outra coisa. Por exemplo, um detergente, um sabão mesmo. Na hora que eu lavei a panela, eu não tirei todo o sabão daquela panela. Ou então, como vocês sabem, que, por exemplo, panelas de cobre, elas têm que ter um procedimento na limpeza, na higiene, que pode fazer com que se solte o cobre no alimento. E isso pode ser nocivo. pode estragar todo um doce, por exemplo. Então, tudo isso, a gente tem que saber como que faz. E aí, como que faz para ter isso de maneira adequada. De maneira adequada, vai estar escrito neste manual de boas práticas. Tá ok? E aí, temos também a contaminação biológica, que é a contaminação bacteriana, fúngica ou viral, diferente daqueles nocivos, que a gente até falou na aula passada, dessas bactérias que podem ser boas para o nosso alimento e que ajudam na fermentação, como na cerveja, no vinho, em tantas coisas. Neste momento, seriam contaminações que não seriam boas. Então, seriam fungos, mas fungos por conta da temperatura incorreta, do tempo que ficou exposto. O binômio tempo e temperatura é uma coisa importantíssima dentro de um processo de cozinha. Então, quando a gente fala em alimentação, tudo a gente tem que ter muito cuidado com o tempo e temperatura. O tempo de exposição de um alimento numa bancada pode deixar com que ele esteja fácil para a bactéria. Porque lembra que as bactérias, eu acho que lembram, vocês lembram daqui dos estudos lá, da sexta série e tudo mais, que é, quando a gente fala em bactérias, as bactérias, elas se alimentam dos mesmos alimentos que a gente se alimenta. E elas gostam de temperaturas morninhas, elas gostam de bastante tempo para se expor. Então, quanto mais tempo fica exposto e quanto mais eu tenho contaminações, quanto mais o tempo e a temperatura for boa para essa bactéria, mais ela vai crescer ali dentro. E aí, se eu tenho tudo isso para conservar e cuidar desse alimento, como que eu faço para manter um alimento seguro num processo de conservação? eu fiz um bolo e aí eu quero guardar esse bolo. Como que eu faço para guardar esse bolo? Então, tudo isso leva em consideração todo o processo também que foi feito para ele ser elaborado. Então, eu tenho que levar em conta que o meu bolo, na hora de eu fabricar meu bolo, eu tenho que estar com a bancada limpa, o liquidificador lavado, muitas vezes esterilizado, se é uma grande indústria. Eu tenho que ter toda uma organização na minha bancada, na hora de pôr os ingredientes, de bater a massa, de assar, para que este alimento tenha uma vida útil melhor. Depois dele pronto, eu tenho uma vida útil desse alimento por volta de três a quatro dias. Cada alimento vai ter a sua vida útil de acordo com a sua normalidade. E é isso que a gente vai falar. Só que agora, como já está extenso, então já falei 22 minutos, nós vamos parar agora na conservação dos alimentos e eu vou passar essa conservação dos alimentos num próximo vídeo para vocês, para vocês, que vai ser na próxima semana. Se vocês quiserem já se anteciparem e ver os slides, tudo bem, não tem problema, mas essa conversa junto com o slide, eu acho que seria bom se a gente marcasse que a aula foi até aqui e depois daqui a gente vai ter uma próxima aula. Tudo bem para vocês? Já já eu passo a tarefa. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!